Em palco, aqui no Teatro Angrense, está o Balinho dos Amigos de São Brás e o Paulo Coelho, que é um dos responsáveis, vai-nos falar um pouco sobre este grupo e a importância de sair no Carnaval da Terceira. Boa noite. A importância desse grupo é um grupo que gosta do nosso Carnaval. Já há cinco anos que faço essa brincadeira, é para a gente se sortir. E pronto, isso é um grupo com altos, com baixos, mas sempre bonito, sempre com força e a prova é que temos cá há mais de um ano e graças a Deus. E com muita juventude. Sim, um dos objetivos é tentar meter sempre um pessoal novo, aprender. A nova geração tem que começar assim. Mas nota que eles estão interessados em dar continuidade, em participar, em fazer parte? Sim, isso é pessoal que toca já nas filhas harmónicas, é pessoal que está já dentro da nossa cultura e gostam, gostam. Os ensaios começam a lhes ambientar. É pessoal que não está a ser gostoso, eles estão a gostar e acho que sim. Está muito bem. Muito bem. Por falarmos em juventude, temos aqui a Otávia Pinheiro, que é um rosto até bem conhecido da Vitec, já trabalhou connosco e está a estudar, está no último ano, a estudar em Coimbra. E fez uma pausa, quase obrigatória, não é, para estar no Carnaval da Terceira. Como é que tu conjugas estes dois lados? Pronto, boa noite. Durante os três anos nunca deu para ficar lá em Coimbra, tive que vir sempre cá. Sempre tive muita sorte porque o grupo já me conhecia, saio com eles desde o início e então sempre tentaram ensaiar mais cedo. Quando eu vim a cá no Natal e estava cá durante o mês de janeiro, livro dos exames, para conseguirmos ensaiar, para eu ir para fora e estar tudo pronto. Este ano foi o tempo que tive mais tempo lá fora, tive um mês, regressei na quarta-feira, mas pronto, eles confiaram também em mim, já sei com que grupo é que estou a trabalhar e correu tudo bem. Enquanto se gosta é mesmo assim, está sempre pronto e não há nada que me dispara, nenhum estudo. Otávia, como é que tu falas do Carnaval da Terceira aos teus colegas que não são assurianos, não são terceirenses? Pois, isto é mesmo uma coisa que nem há palavras para explicar, a mim está mesmo no sangue e tento-lhes mostrar sempre lá os bailões, eles até acham muita piada e tento-lhes explicar o que é que é. Digo que nunca falta a comida e a bebida, seja no que for na Terceira e que é sempre muita animação. Eu acho que nestes quatro dias a ilha para mesmo para o Carnaval da Terceira. Muito bem, muito obrigada pelas palavras de ambos. Vamos então ver o balinho dos Amigos de São Brás, a triste história do Benjamim, é o tema do assunto que foi escrito por Ricardo Martins. Cantigas da autoria de Mário Silva, a música tem a assinatura de Walter Silva, ao todo são 21 elementos e tem a duração aproximadamente de 40 minutos. Mário Silva, ao todo LIKE. Música 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 Com um sorriso reluzente, louvo de forma sincera, este lindo mar de gente que por nós espera, o povo que pela festa anseia, de uma forma magistral, por isso tem alma cheia, ao chegar o carnaval. Música Um toque de imaginação dá à rima mais valor, tornando a saudação uma trova de amor. Um beijo do palco voa, num gesto de complicidade, posando em cada pessoa, o sinal da nossa amizade. Música Música A vida é plena fantasia, uma fonte de prazer, vamos gemelhar alegria, fazê-la acontecer, Vivendo cada segundo, sem pensar no amanhã, transformando o nosso mundo, numa terra fresca e sã. Música São Brás-te ir no cantinho, é um palco de emoções, trouxe um simples bailinho, aos vossos corações, com as vozes afinadas, e prontos para a brincadeira, vamos dar umas gargalhadas, bem à moda da terceira. Música Música O assunto vai entrar, ensaios e ficou assim, vamos agora apresentar, a triste história do Benjamin, pela sogra maltratado, e cai nas armadilhas dela, O Benjamin é um coitado, mas não pode viver sem ela. Música Eu vou matar aquela velha, eu vou matar aquela velha, ela está-me a ter o juízo, está-me a ter o juízo, mas que cães. Oh, Benjamin, ah lá, tu estás bom? Não. Não? Ah lá, eu estava ali atrás a reparar, estou a fudê-la depois igual a mim, e está-me a contar-te bem bem assim, muito a mim nunca paro de falar. Eu um dia ainda te vou contar, as histórias todas da minha sogra, aqui. Oh, parece que trabalha para o diário insulado, os depôs da velha passam a vida, amos, porque aparecem aquelas jornalistas da TV aí. Oh, 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 tu hoje já não vais escutuar, e tem que beber, ora se a minha mulher vai-me matar, contas-me isto, não te serão. Mas já ouves-me, oh, deixa-me só que te diga, que nem todas as sogras são más, não são. Olha, a minha, ela é uma santa, aquilo que ela me faz. Queres fazer negócio para mim? Não, 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 a minha rica sogra, não. Oh, gosto muito da minha santa sogra, então. Gosto mesmo, gosto dela. Ora, a minha, antes de perder cachorro, e já lhe disse, o fogo te pega agora, mas não há maneira de fogo me pegar. Adeus, ô Serafim, amanhã à mesma hora, a gente a vermos falar. Vamos lá, então, Adeus. Feliz Natal. Adeus, engraçado. Eu disse para tu não casares com aquele palhaço, mas tu não destes ouvidos à tua mãe, és uma desgraçada. Sofia, aquele homem é um palhaço, e já te disse que teu homem não vale nada. Oh mãe, mas eu gosto dele, e ele também gosta de mim. Olha, e ele não é nada disso que a mãe está para aí a dizer. Isto hoje em dia, está muito difícil encontrar homens assim. Mãe, eu adoro o Benjamin, e olha, quem não o quer perder? Tu estás a descontrolada desse juiz, é. É que o homem é um garotão da pior raça, trata-me mal, bate-me se for preciso. Olha como faz a minha, oxalá, que a ti nunca te faça. Ai, que aquele homem é um aldrabão, todos os dias mete a chorar. Se ele vem bêbado, então, trata a tua mãe, abaste cá. Eu sei que tu, não acreditas, mas um dia, ainda vais acreditar. Olha, mas essa dúvida, é muito fácil de se tirar, e dou, já não passa, quer para a mãe, nasce chata. Olha, ele foi sair com os amigos, foram ver a bola, jantar, vai vir bêbado. Olha, e eu vou estar escondida, a vê-los chegar. Depois a mãe vai aparecer, e hoje, hoje eu vou ver, como é que o Benjamin é tratado. Ah, é? É. Ah, então esta que está aqui, não vai ainda, para a cama, não, e tu escondes-te bem, não fiques de pé, não. Ai, vais ver como esse canalha me trata, o que ele me chama, hoje é que tu vais ver, o que teu homem é. Está já. anda cá de brava solta, olha a rainha da secóta, tu ainda te foste deitê, tu sai-me da frente, oh vera chata, tu cheiras mal, vá-te lavar, a enxívia. Mais de uma bebeira medonha. Mas é minha. A minha filha, casou-feu com beba de chapado, olha só, mesmo um canalha como tu, e um sem vergonha, é que vem para casa ter com ela nesse estado. E tu, oh velha feia, na TV, veja, eu sou bêbado e gosto muito de beboida, mas amanhã eu estou bom outra vez, agora tu vais ser feia toda a vida. Tu nunca havia este ano assim, vieste ao mundo só para mexer o quê? Se fosses coisa boa, tu já tinhas morrido. Mas como na presta estás padrão, sogra é tipo bicha da terra, parece cola que nunca desapega, só está sossegada é debaixo da terra, fora dela nem a dormuíse está sossegada. Até as galinhas têm medo de ti, elas fogem quando tu vozes ao quintal e o guau, o guau quando te vê, fecha-se em si, fica amassado tipo um pinto tal e qual. Mas eu não sou gau, nem galinha, o visto, ó velha feia sem vergonha, tu vai-lhe ter essa carcaça em cozinha que eu vou mas é bem mais uma pinguinha para ver se me esqueço dessa fronha. Olha a cagar. Ah, filha, já podes vir que ele já se foi. Ai, a tua mãe, a tua mãe é que sabe o que isto dá. Tu tiveste sempre ouvir? Ah, mãe, eu estou tanto envergonhada e ao mesmo tempo tão arrependida. Eu estava tanto apaixonada e a mãe a ser assim ofendida. Ainda por cima a mãe já está a ficar velha. Ai, eu não te posso falar mais daquela maneira. Mas olha, ele quando bebe fica varrido da telha a ameaça toda a gente. Mas aquilo é só por causa da bebeira. Ai, mas tu me deixares tratar deste assunto. Amanhã acha que o conseguem dreitar. Ai, ele não vai gostar muito. Mas a gente duas a gente tem que vai gostar. Eu não vou gastar dinheiro. Não. E eu vou dar conta deste recado. Vou-lhe aplicar um remédio caseiro que costuma ser certeiro no efeito e no resultado. Ai, este homem ainda não sabe a sogra que tem. Olha, ou vai penar ou vai sofrer ou vai se inquietar ou ainda se vamos arrepender e imo já aqui toda à frente da tua mão. Vamos. 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 Sabes, aquilo não foi nada demais. Mas ele teve que ficar lá internado. Comigo. Comigo ele não brinca mais. Iguais. Olha, os homens são todos iguais. Ele ficou lá internado porque ele é ocupado. Olha, com certeza ele também tinha que aprender uma lição. Só que às vezes dá-me uma tristeza. Mas olha, a culpa foi dele. A mãe tem toda a razão. Mas afinal, o que é que a mãe fez para ele deixar naquele estado? O que é que a mãe lhe fez? Oh, eu já tinha isto de pensar. A mãe fez uma coisinha de cada vez e tinha tudo planeado. Oh, mãe, ele para ficar internado no hospital ainda deve ter passado umas afluções. Foram só duas. Duas armadilhas no quintal. Uma ao pé da estroqueira das galinhas e outra de corral dos leitêmos. Olha, a mãe sabe que ele todos os dias vai lá atrás devido à bebedeira. Na vê onde me dispões. Olha, bater nele. A mãe já está fraquinha. Não é capaz. Ai, hoje, hoje até bolachas eu lhe dei e pontapés. Ah, mãe, a gente vai vestá-lo ou não podemos ir ver? Ai, esta é tola. Ai, ninguém o vai vestá-lo, ninguém o vai ver. Não, ele vai ficar lá internado, a apenar e a sefrer. Ele não está na pó de bebe. Aquilo vai ser um bolo de leite que Nossa Senhora. Olha o que bebe a água. Ele que bebe a água para aprender é-me obtecer. Que a gente duas ou só vai ver é quando eu sair lá para fora. Vamos lá. Aisle 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 Serafim! Está a fechar! Serafim! Eu amo o que é! Eu amo o que é! Ei! Volta aqui e cuida para mim que eu hoje ainda não fui nele. Eu amo! Mas o que é que te deu? O que é que te aconteceu? Tu parece que levaste um abedeiro. Também deve ter saído uma outra areia e despertado. Eu amo! Ei! Serafim! Volta uma buida para ti e outra para mim. Vai encostar a porta e vem para aqui. Eu hoje tenho uma boa história para te contar. Está a olhar aí. Tem que ser aqui. Uma para ti e uma para mim. Vai encostar a porta? Eu vou encostar a porta. Estás a ver, pão? Olha! O que é? É lá! Então, uma para ti e outra para mim. É lá! Conta-me lá como é que foi-se a gala! É... É uma triste história de hoje em mim. Sim! Armadilhas de sogra terminam assim. Até com um bar de faia, levei-me os olhos fora. Ei! Ei! É óbvio! Tu tinhas que levar, óbvio! Tu um que já assiste aqui meio engraçado, óbvio de mim. Tu não digas que a tua sogra estava à tua espécie. Ah! Foi tanto que ela é metida numa cama do hospital. Numa cama do hospital. Mas, com algum jeito, ele há fugido. Elas pensam que eu estou internado e afinal. Eu já estou aqui. Ah, óbvio! Tu tavas no hospital e fugiste para aqui, homem. Tu há estolo aqui. Tu sabes que eu tenho esta cadeia para o dado. Será assim? Eu te dou, dou-te para a matar. Aquela velha não vê-me a ninguém senão a mim. Oh, 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 Benjamin. Tu não sabes que indesdenha que a comprou, Álvaro. Toda a vida foi assim. Aquela velha é uma bruxa. Não? Tem as ventas de um morro. Ela quando morreu, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas ela tem que ser enterrada, é de cabeça para baixo. Para quê? Para quê? É para se ela ressuscitar, esgrava-te a sempre para o fundo. E tem que ser num guaco na deia-pedra. Oh, oh, oh. Para quê? Para quê? Para quê? Ela é tanto ruim que se ela bater na pedra, respira-te. Oh, mas já te falei da minha sogra? Já te disse? Já te disse que a minha sogra não é santa? Oipá. Já não te disse? Oh, pá. Eu gosto dela. Eu gosto dela em todos os sentidos. Oh, tu nem me vês quando ela me vê. A alegria é tanta, dá-me logo meia dúzia de beijos de seguido. Isso é amor? É, muito amor, muito amor. É bom, isto agora não me interessa para nada. É bom. É bom, mas o que é que se passou para trás assim a filhela? Tu não me digas foi coisa que ela te pegou. É bom. É onde? Sim. É onde quando eu cheguei a casa? Ah, sim. A minha sogra estava à minha esfera com uma tranca atrás da porta. Mas eu mandei-lhe várias vidas para o outro lado. Um. Olhei para ela tipo um guata sem ar e ela foi-se de cá brava. Brava. Brava que nem uma esfera. Uma fera. Uma fera. Sim. E vies. E vies. E vies. Mas eu lhe confeste aqui comigo no bar. Está bem. Eu estou mal da cabeça. É onde? Hum. Não te veste aqui mais vir no bar? Estive. Ah. E depois eu fui para casa. Sim. E depois esta manhã, com pressa, devia ter contigo aqui para o bar. Sim. Esqueci de tratar das galinhas ao pintel. Então esta manhã. Sim. Antes que ela me chateasse, tive que ir tratar das galinhas antes do gole cantar. Sim. Quando dei por muito, estava deitado numa cama do hospital. Ei. 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 Eu, ai. Ainda por cima de ressaca, tive que ir à casa dos peixes, com a ração, é que tenho lá numa saca. Não havia uma panela velha de ferro Às escuras em que avei-lhe um pontapé Nisto o galo cantou E larguei um buerro Fiquei logo a manquejar do buerro Tentei chegar à saca da ração Mas não tirei as medidas isiatas E recém numa corda que tinha no chão Entrei logo de cabeça numa prateleira de batata Só parei no fundo da prateleira A prateleira parecia uma empista Uma que é? Uma pista Ah, uma pista? E eu era o gavião O quem? O avião Ah, o avião! Oh, 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 veja-me Então, isso deve ter entrado para o nessa fecinheira Para encher-me com a miel Pó Era pó E greus de batatas Peças narinas acima Oh, senhora filha E que mexeu para que o pó me dava Ai, não, ai, não Cada vez que espirrava O pó que tinha dentro de mim disparava Parecia o cano esquerdo de um quarto de ruídas Limpei o pó Limpei o pó Sim Arregalei os olhos E então Eu tinha que terminar um bem trabalho Com alguma dificuldade Eu enchi a cara da cadarção Sim, sim, sim Desci um dos degraus E meti-me no outro ar Sim, está bem Estou vendo o quê? Eu, para me despachar Comecei a andar mais a pressar Tropeço numa tábua que tinha a atravessar A ração foi toda pela oa Eu ainda tentei apané E apanéaste? Apanéaste? Apanéi Uma grandíssima estrequeira dos porcos Que tinha mesmo ali ao lado Oh, senhora filha Eu entrei para a estrequeira abaixo Mesmo de boca aberta Minha mãe Enquanto o bucho levou merda de porco E fiquei com os pés de fora O buraquinho ainda chequeu A merda de porco entrava para a boca E saia de culpa para a seguir Parecia O que era? Parecia a mangueira da bombaria Só que em vez de água Era a merda de porco que saia Ei, beijumim Ei, és mesmo infeliz Eu ingatei És mesmo infeliz É, ó Também não tinha jurosito para mergulhar E depois, e depois É, ó Merdaceira na cenariche E ninguém foi-te salvar Mas foi Eu a que fui esgatanhando Fui esgatanhando E tive para ele Esgatanhar Mar do ovo É, para os gatanheiros de pastão Tentão E depois Eu estava todas E depois Forrastejando Forrastejando E lá E lá Quando o nosso senhor quis Eu sempre consegui sair Daquela merda para fora Oh, beijum, beijum Deus Depois fiquei deitado Boca aberta Os olhos abertos A olhar E a pensar Epá Mas casar Foi o boi Às tantas Sai-me Filha da puta De um grandíssimo Rote De bosta Com a chão Das galinhas A corroer E Deus Chegou E fiquei a olhar Para ele Ele chegou Ao pé de mim E travou E fui com a mão Para ver se ele era manso Ou se era bravo Largalou-me os olhos E larguei Um guincho Fora de normal O filho É da puta De roado Larga-se a correr Largou-me uma mojeira Nos olhos E num braço Da parede Se fontei E fiquei de papo Para roar No meio do quintal Todo de preto Cheio de merda De porco Mas também Tu não tens pecunha Não tens pecunha Para pedir socorro Não sabes como é Ou pedi socorro Acá Não sei É homem Se tinha a boca Cheia de merda De porco Como é que o ia chamar É homem Diz que quertear Querteavas mesmo Assim muito horde Assim Secorro Secorro Ai que amor É homem E aquela merda É uma provação A provação Gravita foi Secorro Secorro E aquela merda De porco Ai É ó Tu que tevas Assim É ó Menino Tua sogra Tua sogra Estava em casa Se calhar A pedido A voe Minha sogra Incava-me Mais para baixo Da estriqueira É sempre para a prova É ó É ó Puxo todo aquele trabalho E ainda já O sol Iluminhava A banho doia E pus-me de pé Todo cheio de merda Assim de pé Puxo todo oio Nem no meio Do atar Sim Existe-me Pois tu não as viste A excomunguada De minha sogra Excomunguada No outro lado Afinada à gaitadaria Pois claro Pois claro Tinha que ser Tinha que ser Ó E se quando uma coisa dessas Acontece Quase sempre aquela pessoa Que a gente não quer ver É a primeira que aparece Ó Ó Bejiminho Ó Bejiminho Ó E pus-me E pus-me Ela gostou E há Ó E às tantas Foi ela que comentou Tudo isto aconteceu Exatamente Já viste Que a nojenta Já tinha Uma corda atravessada No meio do atalho Amarrada Ao algodé Ei Só que viste Te viste Te viste Eu disse Velha Escomunguada Já tinha mais Uma armadilha Para parar Que era para Iamos para Aló E viste Com a gata Arranquei Com o atalho Repito Sim Tinha um fio De pesca Amarrada Uma pada Acabei Por tudo sai E encornei Logo mais à frente Epá Eu arranquei Para ele Para ele Como o mocho Minha mulher Estava atrás Dela Alavaçada Com o tocho Na mão Levantou-se Malcriado E encabou-me o tocho Para cabeça Abaixo Oh 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 Meu homem Tu penaste Um pucuada Fenel Oh Oh Tu dessa maneira Qualquer dina Te matas Oh Oh Depois acordei no hospital a arrotar a merda de porco e a espirrar pó de batatas. Mas tu estavas no hospital, porquê que fizeste? Porquê que fizeste? No hospital não há comuídas. Mas alguma coisa foi, alguma coisa foi. Tu provaste a comuída e as comuídas estavam em sensas. Eu não podia comer comuídas no hospital, eu ainda tinha o abuso cheio de merda de porco. E queria, era boi. Não tinha boi. Então eu ia no hospital e tinha sempre jacegado. Sempre jacegado. A enfermeira deu-me um comprimido para ir dormir. Só que eu enganei a enfermeira. Fiquei com o comprimido na mão fechada. Para quando ela sair, eu a trelo para a rua a seguir. Nisto, a enfermeira saiu. E tu? E eu pensei. Ah, pensaste? Eu fumo e já saí atrás dela. Reguei no comprimido, a trelo pela janela. No peito do orilho tinha uma jarra amarela. O comprimido bate-o dela, respinga para trás e foi se cavar na boca de um doente. É bom. Também não tinha de lugar para isso. Está caindo na boca até para seis. Era o único lugar que estava aberto, era aquele. Oh! Ele se não morreu, ele deve estar a tremoio. É que tu sabes que há compromisos para dormir um dia e três. Morreu? Morreu? Eu acho que ele não morreu, porque eu não ouvi-te com a senhares. Agora se ele está a morte, eu não sei. Tá bom. E virei, depois de virei, fui para o corredor. E então? Parece que foi mesmo na hora certa. Na altura, ia a sair um doutor que deixou a porta meio aberta. E tu? Eu saí desfastado a meio. Fui até um parque que está lá atrás. Tinha um carro de praça a parar. O taxista tinha ido ajudar um doente. Ao Serafim. Eu saltei para o carro de praça e vim até aqui. Ele está a parar daqui mais à frente. Olha lá. Tu nem me digas que esteja o carro de praça a parar daqui mais à frente? Daqui tu não vejas arradar as cortunhas. Ei, está ali, está ali. Está ali, está. Está ali, está. É um Sérgio Benst. Não sei de quem é. Deve ser de um taxista, certamente. Ora, faz-te contas que o taxista veio trazer o doente. Ah, ok. Andes vi, taxis que vi a pé. Oh, vi, 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 vi. A CIDADE NO BRASCO Está bom, faz-te bom, sabe? Vem com cola na cadeia. Epa, está lá gritar, está com tosse aí atrás. Oh, Benjamin, olha ali. Olha, vem quem é que acabou de entrar. Opa! Opa! Desta marca antes de perder caché. Olha, a polícia já aí vem. E tu para a cadeia é que vás? Tu fugiste do hospital, andaste a roubar. Roubaste o taxa e demoraste. Desculpa-se, filha. Tu sabes que a roubida faz-me uma falta-me de olho. Por favor, vamos esquecer isto. Tu não tens a ponta de vergonha. És o culpado disto de tudo o que te aconteceu. É que me enchiste as medidas todas até me partar. Por isso, a partir de hoje, quem manda aqui sou eu. Ou tu endereitas ou até estes dois olhos. E te vou arrancar. Vais-me arrancar os dois olhos, mas eu ainda fico culpa de ver. É! Oh! Oh, 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 Benjamin, hein? Isto é... isto é que é uma linda história de amor, hein? Isto merece um final feliz. Eu também é! Senhora Fen, que tu não gostes por favor. Por causa daquelas velhas de pó eu estou arrepiado e a tremido com a lua e amejar-me todo para as peneiras abaixo. Ai, que tal porque queria. Tu agora além do bêbado também és porco. Ah, Sofia, lembras-te que outro dia a mãe disse-te que ele ainda ia amejar-se todo aqui à frente da tua mãe. Mas para a tua confiança, MGM foi para as peneiras abaixo para não mejear a tua frente. Oh, 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 senhora, oh, eu acho que ele está arrependido. Está, não está? Não. Está, eu acho que ele já sofreu bastante. Oh, e o carro de praça está ali, está inteiro, é o mais importante. Oh, Benjamin, oh, oh, tu agora tens aqui de mais juízo. Tens que de mais juízo, oh, tens que estimer a mais a tua mulher, oh. E a tua sogra, pô, a sogra também. Sabes para que é? É, porque quando é preciso, as sogras, às vezes, é uma mãe. Mas aquela nem para madrasta presta. Oh, senhora filha. E tive um dia que foi hoje, tirando as asneiras que fiz. Fiz cheio de merda de porco no bus e pó de batatas armazenado no nariz. Agora, tirando a parte do hospital e aquelas maldades das armadilhas, é uma coisa muito normal e é sempre habitual as mães quererem mandar-nos os moridos das filhas. O beijo é minha a ficar. Com a sua vida estragada, a sogra de vez em quando é uma bisca bem ansiada. O beijamim do entrudo é feliz com a sua vida. Podem até tirar tudo, mas não lhe tirem a bebida. O beijamim do entrudo é feliz com a sua vida. Terceira, tu és a ilha de bruma Onde existem burbotões de espuma No mar da saudade e de um grande tormento Uma brisa no ar leve sobrando E as gaivotas vêm esvoacendo Trazendo em cada rosto um sentimento Terceira, tu és o meu grande amor A terra de Cristo, um salvador Tu és a honra e glória da nossa querida gente Terceira, és a saudade de imigrante És também um sonho de estudante Posso dizer bem alto Vou amar-te eternamente Ser uma unha e glória da nossa querida Ser na lira E as sa o meu grande amor Vejar uma brilleza E as gaivotas vêm esvoacendo As nara de verdade Ver na santidade E as praça Ver na santidade E as trafar as que eram E as cavidades P grandpa E a pedra E as trad투as Esta estrofe eu canto para o velhinho Que muitas das vezes está sozinho Depois de uma dura e longa vida a trabalhar Um dia foram uns pais amorosos Para muitos não são mais do que idosos Sentirem ninguém para os amar Jovens se tens os teus pais e avós Nunca os deixas ficarem sós São eles que cobrem a tua vida de luz e cor Eles é que te deram a mão Eles é que te ergueram do chão Merecem teu carinho e todo o teu amor Quero saudar aqui uns imigrantes Louvo também todos os estudantes Que da Ilha Terceira tiveram de ir embora Em busca de um futuro sorridente Deixando lágrimas em sua gente Mas por dentro o seu coração só chora Mas ao chegarmos ao carnaval Lembram-se de forma especial A sua terra linda que é tão hospitaleira E assim que cá poderem voltar Estamos aqui para vos abraçar Pois vocês é que são o orgulho da Terceira Que da Ilha Terceira Em São Brás começou este balinho Ligou-se à fresca água alva para o caminho Também a Vila Nova a todos nós se abraçou São Bento trouxe pessoas amigas E as fontinhas terra de cantigas Ao nosso lindo grupo se juntou A Casa da Ribeira trouxe alento A Ribeirinha muito mais talento Santa Luz e a Luz e a Luz Trouxerão os seus valores Nove terras aqui em oração Formando-nos num só coração As nove estrelas da bandeira Dos nossos Açores A Deus salva linda Que é amizade Que o amor nos brinda Com felicidade O teu calor Para nós é Danci do bar A triste vida É tão inata Uma ferida Que quase nos mata Mas que ao ano Voltaremos Ao conforto Do teu lado Boa noite Muito obrigado pelos vossos aplausos Sei que a hora já vai grande Mas gostava de pedir mais uma salva de palmas a um elemento aqui da nossa dança que se juntou a nós primeiro ano que é aqui da nossa cidade de Angra mais precisamente aqui mais acima de Santa Luzia que é a Isa queria que chegasse aqui à frente uma salva de palmas Obrigado Bom Carnaval 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 Bom, muito obrigado pela vossa presença aqui no Teatro Angrense e bom Carnaval para vocês. Muito obrigada. Também aproveito para anunciar que há ainda mais um grupo. Muito obrigado. Obrigado.